Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! A festa é toda sua e a loja está cheia de presentes para você. É o mega feirão de aniversário exclusivo. Carros com entrada zero ou parcelado em até 12 vezes. Parcelas a partir de R$ 499,00 para começar a pagar só no ano que vem. E tem mais! Veículos com tanque cheio ou licenciamento e transferência por nossa conta. São mais de 100 carros revisados e de procedência garantida. Confira! Uma semana inteirinha de Black Friday aqui na Exclusivo Automóveis para você. Então, está pensando em trocar de carro? Não demora. Vem voando para cá, aproveita. Eu tenho certeza que você vai encontrar o carro que você procura com condições que cabem no seu bolso. Então, demorou, né? E agora, quem vai mostrar os carros para você é o Tonhão. Tonhão, é com você, meu amigo! Vamos lá! É, começou aqui na Exclusivo Automóveis a semana Black Friday com aqui, ó, um Fiesta 1.6. Completíssimo na cor preta. Maravilhoso com pneus novos, faróis de milha. Um detalhe, sem entrada. Parcelas mensais de R$ 690,00. Chama aí! É a semana Black Friday com os carros para Uber. Aqui, ó, o carro que você mais deseja. Um Honda Fit 2011, completíssimo no modo que você mais quer. Manual! Venha conferir aqui conosco uma entrada. Não, não! Aqui é sem entrada, mensais de R$ 690,00. Aqui, é claro que dá mais uma grande oferta para você aqui na Exclusivo Automóveis a semana Black Friday de carros para Uber. Aqui, ó, um Fiat Grand Siena. Olha bem, hein? Grand Siena 1.6. Aqui não arrasta asa, não. Aqui é motorzão e é econômico. Aqui, ó, sem entrada, mensais de R$ 890,00. Chama aí que eu vou te vender esse carro agora. Para você que quer uma nave, um carro com espaço luxuoso, bonito, confortável, não é gastão. Aqui é a versão automática TripTronic. R$ 80.000,00 rodados apenas ano 2012. Aqui tem baixo KM, não é gastão, é nave. E aqui, ó, pequena entrada mensais de R$ 890,00. Preço de parcela de golzinho por aí. Porque aqui, é claro que dá. E para finalizar para você aqui na semana Black Friday da Exclusivo Automóveis, mais um carro para Uber sem entrada e mensais de R$ 690,00. E você está careca de saber que aqui na Exclusivo Automóveis, é claro que dá, seu Ivan, careca de saber. Já escolheu seu carro? Então chama o Tonhão no WhatsApp 99775-8605. Bem fácil, hein? 99775-8605. E já vai negociando da sua casa. Escolhe aí, viu? E é claro, se quiser vir conhecer na loja pessoalmente, que eu indico com certeza, temos dois endereços. Confira, é breque. Mega Feirão de Aniversário Exclusivo Automóveis. Em Sorocaba. E do. E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas para a WRA. Agora é a hora. Prêmios Seminovos. Tem o carro que você procura. Está cheinha, cheinha. A loja de ofertas para você. Tem carro sem entrada, com entrada pequenininha. Tem carro com parcela só para o ano que vem. Ficou bom para você? Então manda o WhatsApp para a loja e já pergunta. Eu quero esse carro. Eles vão resolver. Vou encontrar. O estoque é grande. Então anote o WhatsApp. Ligue agora ou manda mensagem. 981 90 0158. E tem também outro WhatsApp. Anote aí. É o 159-818-8712. Ou então venha pessoalmente ver de perto esses carros. Na 7 de setembro, número 301. Essa é a Premium. E as ofertas são estas. Você quer um carro com EBVA 2019 pago? Ele está aqui na Premium. E esse é um Astra. Chevrolet Astra 2.0 potência. É o modelo Advantage. É Flex. É 2011. Uma pequena entrada e a parcelinha de quanto? Põe na tela para a gente. 699. Mensais de 699. Cabe no seu orçamento. Marca todos os amigos. Avisa todo mundo. Porque é um Astra, gente. Olha que lindo. O Astra que você tanto quer. Mas seguinte. Manda mensagem agora. E já reserve esse carro com PVA do ano que vem. Já 2019 pago. Ficou melhor ainda. E se você está procurando um Fox. Esqueça, meu amigo. Não precisa mais ficar andando para lá e para cá. Olha esse carro. Ele é branco, lindo. Não precisa mais ficar procurando o Fox dos seus sonhos 2016. E esse modelo é o Rock'n'Reel. Modelo diferenciado. Olha comando no volante. Esse carro é sensacional. Ah, mas você está preocupado? Ah, IPVA. Como é que eu vou fazer? IPVA 2019 pago para você. Então venha ver de perto. O preço está muito bom. Ele é 1.6. É Rock'n'Reel 2016. Completinho esse carro. Bacana demais, hein? Estou gostando de ver. E esse aqui vai vender rápido, rapaz. Então corre. Liga agora. Manda mensagem. Ou venha ver de perto aqui na Premium Seminovos. Seu sonho é ter um carro da Honda, não é verdade? Um Honda Fit. É um super carro, gente. É um Honda Fit 1.4. Que carro lindo. LXL completinho. Flex. Ano 2008. Uma pequena entrada. E mensais de R$ 7,99. E já é seu. É seu esse carro. Um Honda Fit 1.4. Mensais de R$ 7,99. Pequena entrada. E o IPVA. O IPVA como é que fica? Ah. O IPVA 2019 está pago, gente. Tranquilo. Isso mesmo. Está pago. Honda Fit bonito como esse. Prata. Lindo, lindo, lindo. Nessa condição. Vai vender muito rápido. Então, corre buscar. Corre para a Premium. Chevrolet Meriva. Carro para a família, hein? Você quer um carro automático? É esse que você está procurando, meu amigo. Olha só. Automático. Flex. O Meriva Premium. 1.8. Isso é potência. Ano 2010. Está bem conservado. Isso é Meriva aqui, hein? Pequena entrada. E a parcela de quanto? R$ 6,99. Vou repetir. R$ 6,99 de parcela. E você está preocupado com o IPVA do ano que vem, hein? Ah. Como é que vai ficar o IPVA 2019? Vamos fazer um negócio ótimo para você. Para fechar. Para bater o martelo. IPVA já vem pago 2019. Agora não tem desculpa. Tem que trocar de carro. Final de ano, curtir com a família, viajar, visitar os parentes de Meriva Premium. Então corre e vem buscar. EcoSport. Que carro lindo, hein? Ford EcoSport é sensacional. E tem banco de couro. Olha isso, gente. É ano 2009. EcoSport é grande, é alto, é imponente, é bonito. É isso o carro que você quer? Vai ser seu. Uma pequena entrada. Essa entrada dá para parcelar no cartão de crédito. Se você tem um carro, pode trazer também um semi novo, uma moto, serão bem avaliados. Eu quero saber da parcela. Você quer saber da parcela? Então coloca na tela para a gente. Parcela de 759. 759. Uma pequena entrada. E essa EcoSport 2.0 Flex 2009 vai ser sua. Hora de mostrar esse Hyundai. Esse aqui é o iX35. Ah, é sensacional esse carro. Bom, primeiro, esse carro é automático, tem bancos de couro. Ele é um modelo MPI 2.0, 4x2, 16 válvulas, a gasolina, ano 2012. Está lindo, lindo, prata. Que carro fantástico. Eu vou dizer o preço? Não, vou dizer o seguinte. Vai mandar mensagem agora, porque esse preço está muito bom. Não vai encontrar melhor no mercado. Então manda o WhatsApp para a loja agora e fala, eu quero saber o preço desse iX35. E aí sim, você vai saber o preço, vai se impressionar e vai levar. Porque está imbatível. Eu quero um carro sem entrada, diga. Eu quero um carro sem entrada. Então você vai ter um carro sem entrada, meu amigo, minha amiga, porque aqui é a Premium. E aqui você pode. Chevrolet Cobalt LTZ, aquele modelo bacana. Ele é 1.4, completinho, 2015. O carro está novo, gente. É prata, novo, novo, novo. É um carro sem entrada. Porque você está com a grana curta, que é um carro sem entrada. Então esse é o carro. Pronto, já resolveu, ficou tranquilo. Cobalt LTZ, se você está vendo esse vídeo aí, pode marcar o maridão, avisa, o seu irmão, o seu pai. Quem está procurando um carro sem entrada, esse é o carro. Está num preço bom e vai vender rápido. Então corre, vem buscar. Cobalt é aqui na Premium. E esse é sem entrada. Fiat Strada. É o carro que você está querendo, não é verdade? Esse aqui é o Work 1.4 Flex. Olha que carro lindo. É realmente muito bacana. Fiat Strada, se você quer ter uma, essa é a hora, gente. Traga o seu semi novo, traga a sua moto. Serão bem avaliados na entrada. Essa daqui é uma Fiat Strada 2017. Praticamente zero, gente. 2017, carro incrível, incrível, incrível. É realmente. Fiat Strada é o carro que você está procurando. Então faz o seguinte, manda a mensagem agora de eu quero saber mais sobre essa Fiat Strada. Como é que é? Qual o preço? Qual a condição? Então manda a mensagem agora no WhatsApp para a Premium Seminobos e vem. Vem fechar negócio. Porque essa Fiat Strada está linda, linda, linda. Hora de falar de um Fiat Grand Siena Atrativo. Olha que bonito. Esse é 2016. Está bacana esse carro, gente. Uma pequena entrada e parcelinha de R$ 7,99. É disso que eu estou falando. Parcela baixa para você realizar seu sonho. Afinal de contas, um Fiat Grand Siena 2016 é bem, bem novo, bem conservado. Então venha ver de perto, porque esse aqui vai vender rápido. Você quer ter um Hyundai, não é? Um HB20. Esse é o sonho. Então vem realizar o que você pode. Aqui com a Premium, você pode. É o Hyundai HB20 1.0 Flex, ano 2013. Uma pequena entrada. Essa entrada pode ser parcelada no cartão de crédito. Olha que beleza. E quanto de mensais? Quanto? R$ 7,99. Carimba aí. R$ 7,99 de parcela para sair de HB20. Sim, é claro que você pode. A IPVA, fica tranquilo. IPVA é só para o ano que vem. Mas você não vai pagar, não. Porque a Premium paga o IPVA. IPVA já quitado para você numa boa. Então vem fechar negócio. Corre para a Premium. É disso que eu estou falando. Um grande estoque, o carro que você procura. Mas atenção. Toda a região agora, Sorocaba e região 15, é o número do telefone que eu vou falar. Então você vai anotar no WhatsApp e mandar mensagem agora. Diga, eu vi essa propaganda, eu quero esse carro. 15, 9, 81, 90, 0, 158. Tem outro? Anote também. 15, 9, 81, 8, 8, 8, 7, 12. Eu quero que você venha. Venha ver de perto. Pessoalmente. Carro sem entrada, com entrada pequenininha, com parcela lá embaixo. Tem parcela para o ano que vem. Essa é a Premium Seminovos. Na 7 de setembro, número 300 e procura esse nome. Premium Seminovos e venha. Venha bater o martelo e fechar um ótimo negócio. Corre! Tchau, 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 tchau. Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e a dica de hoje é radiador, ou sistema de refrigeração. Água ou fluido? Os dois. Por quê? Normalmente os causam uma certa porcentagem de aditivo com água também. Só que assim, água da torneira ou água desmineralizada? Água da torneira normalmente tem sais minerais, que é ferro, sais minerais, são coisas, propriedades da própria água. E a água desmineralizada, ela não tem essas propriedades. Então o que você tem que fazer? Colocar o aditivo sim, dependendo do fabricante, lógico, ele vai falar se é a porcentagem de aditivo que vai nesse sistema do seu carro. E essa água desmineralizada, que ela é livre de sais minerais. Então assim, por que o fluido? O fluido tem várias propriedades nele. Tem aditivo antifervura, tem etilano e glicol, ele tem outras propriedades que lubrificam esse sistema. Mantendo sua bomba de água perfeita, o radiador perfeito e livre daquela ferrugem que é criada no próprio radiador. Então fica a dica para vocês aí, troca sim esse fluido, normalmente uma vez por ano, ou pelo fabricante às vezes é 2, 3 anos, mas troca sim. Fica a dica para vocês, da WRA. Esta é a AutoCert Class, uma grande loja. E o telefone você vai ligar agora, 3412-2222. O maior estoque está aqui, 3412-2222. O seu carro bem avaliado na troca, por um desses carros que estão aqui na loja. Venha para 7 de setembro, número 328, estaciona na porta, abre domingo, gente. Até a uma da tarde. Ficou tranquilo para você? 3412-2222. É hora de conferir a oferta da AutoCert Class. 3412-2222. Olha o telefone que toca muito, o que vende muito. É a AutoCert Class. Vou falar desse carro aqui, agora é um Cobalt. E olha que bonito, esse está completinho, LTZ automático. Tem MyLink para você andar numa boa, esse sistema de som é incrível. E ele é o único dono, para você curtir com a família, para trabalhar com o aplicativo. Ele é bacana também, está com baixíssima quilometragem. Você tem que ver de perto esse carro. Venha ver de perto, que o preço está muito bom. Foi uma ótima negociação e para você vai ficar melhor ainda. Traga o seu semi-novo, traga a sua moto, que eles vão ser bem avaliados. E você vai sair de Cobalt LTZ 2015. Que carro fantástico. Só onde? Na AutoCert Class. Vamos fazer um negócio bom mesmo? 3412-2222. Liga agora e fale. Eu quero esse Cobalt. Ele vai ser seu. Tenha fé, tenha certeza que aqui sai um bom negócio. 3412-2222 é AutoCert Class. Você quer um carro novo, 2014, econômico e sem entrada? Esse é o carro. É um Gol Geração 4, gente. É sem entrada mesmo. Para você que está procurando um carro, 100% financiado. E a primeira parcela para ficar melhor ainda, só para o ano que vem. Só em fevereiro de 2019. Ficou bom, não é verdade? Então faz o seguinte. Liga agora para a loja no 3412-2222. 3412-2222 e diga, eu quero esse Gol Geração 4, 2014, 1.0 econômico. Ele vai ser seu. É 100% financiado. Não tem entrada e só começa a pagar em 2019. Gostou? É AutoCert Class. 3412-2222. 3412-2222. Olha o Toyota Corolla. Esse carro é fantástico. Por quê? É o carro mais vendido no mundo. Se o mundo inteiro está comprando, você precisa ter um carro com essa qualidade. É um Toyota para você. Toyota Corolla Flex. Era no 2010. Automático. Está completinho, completinho. Pode comparar. Pode procurar. Mas vem aqui e vem de perto. Porque aqui na AutoCert Class você tem o melhor preço para um Toyota Corolla como esse. Tem a melhor avaliação. Sim, a melhor avaliação para você trocar de carro. Então traga o seu carro, sua moto. É tranquilo, gente. E esse Corolla Prata bonito. É o carro que você sempre sonhou, não é verdade? Então vem fazer negócio. Vem levar esse Corolla. Porque você pode dar um upgrade. Troca o seu carro e vem de final de ano, ano novo, com um Corolla lindo. 3412-2222. Esse Corolla vai ser seu. Acredite. Porque você está falando com AutoCert Class. Aqui sai um negócio bom, gente. Está vendo, gente? É disso que eu estou falando. O seu novo carro com tanta facilidade assim. Só na AutoCert Class. Vamos fazer um bom negócio. 3412-2222. Você vai ligar. A equipe de vendas te atende. Você pode vir para a loja, conferir o carro de pertinho. Porque isso que é legal. Estaciona na porta. Tem analista de crédito aqui na loja. Abre domingo. Olha quanta facilidade. AutoCert Class. 3412-2222. É hora de vir para cá. Pega o maridão, a esposa e corre. É na 7 de setembro, número 328. E todo mundo já sabe. AutoCert Class. Esse é o nome. Black November aqui na MyLask Multimarcas. Pensa na quantidade de presentes que você vai ganhar comprando um carro. Você escolhe o carro que você quiser. E vai ganhar transferência, higienização, cristalização. Tudo isso até o final de mês de novembro. Até o final do mês de novembro tem esse presentão para você. Transferência, higienização e cristalização do carro. Comprou? Ganhou. Gostou? Então vem comigo para você conferir de perto os carros incríveis que você vai encontrar quando vier aqui pessoalmente. Vem. Presta atenção que temos aqui agora uma BMW maravilhosa. Uma Z4. Essa daqui é a S-Drive 2013 automática. 184 cavalos, gente. Motor turbo 2.0 com apenas 45 mil quilômetros rodados. O carro está perfeito. Tem couro caramelo na parte interna. Simplesmente um show. Você está curioso para saber o valor? Está curioso? Ó, te dou uma dica. Vale a pena, viu? Vale demais a pena. Um carro incrível, impecável. Consulte os nossos vendedores sobre essa promoção incrível que está rolando para essa unidade aqui. Mas tem que falar, assistindo o TVR Auto, eles vão caprichar no preço. Você vai gostar. Vamos agora de Honda, o Honda Fit CX. Esse daqui é um 2014 automático, completinho. O veículo está revisado. Os pneus são novinhos em folha. Ótima opção para a família e também para o trabalho. Está muito bacana o carro. O veículo super econômico com a força da marca Honda. Que é super confiável que todo mundo assina embaixo. E ainda tem desconto, é claro, de R$ 43 mil por R$ 41,8 mil. Gostou, né? Presta atenção nessa Hilux maravilhosa. E como nós falamos já, gente, Black November aqui, todos os carros comprou. É claro, tem que falar que assistiu no TVR Auto. Mas qualquer carro que você compre falando que assistiu no TVR Auto, você vai ganhar transferência. Vai ganhar cristalização e higienização. Tudo na faixa é presa, então, de Black November para você. Você gostou, né? E ó, vai gostar com certeza também dessa caminhonete fantástica. Que é uma Hilux cabine dupla 2013 automática Flex 4x4. Bancos em couro completíssima com as revisões feitas em concessionária, gente. Olha que show. E ainda o veículo de uso para passeio. Está novíssimo, está impecável. Super oferta para essa semana de R$ 86 mil. R$ 84 mil está imperdível. E também tem a HB20 para você. Esse daqui é 1.0 2014, único dono. Versão Style completa. Gente, ainda tem roda de liga leve. Olha que show. Espelhos elétricos, faróis de neblina. Apenas 68 mil quilômetros rodados. Esse carro está novíssimo. E ainda tem desconto para você. De R$ 35,900 por R$ 34,900. Lembrando que se você chegar aqui e falar, assistir no TVR Auto, tem o presentão de Black November. É a Black November da transferência, cristalização e higienização de presente para você. Então vem para cá. Para quem procura um carro espaçoso, confortável, uma super dica para você. O IX35 2011 automático, bancos em couro, chave presencial, veículo está revisado, higienizado e periciado. Em excepcional estado de conservação, numa super oferta para o TVR Auto por essa semana. Mas quem chega aqui e fala, assistir no TVR Auto. Tem desconto de R$ 59,800 por R$ 58,800. Lembrando que por ser Black November, você ainda ganha, valendo, é claro, dentro do mês de novembro, cristalização, transferência e higienização na faixa. Gostou, né? Então vem, vem dentro de novembro que tem muitos presentes para você. E aí, já escolheu o seu carro? Então vem para cá, fala que assistiu no TVR Auto e aí vai ganhar todos os presentes que eu falei para você lá no começo. Que são cristalização, higienização e transferência. Tudo na faixa, tudo de presente para você no Black November, aqui na My Lask Multimarcas. Então só falta endereço, Avenida Washington Luiz 1900 e tem o WhatsApp para você. 997-72-0954. 997-72-0954. My Lask Multimarcas. A festa é toda sua e a loja está cheia de presentes para você. É o mega feirão de aniversário exclusivo. Carros com entrada zero ou parcelado em até 12 vezes. Parcelas a partir de R$ 499. Para começar a pagar só no ano que vem. E tem mais. Veículos com tanque cheio ou licenciamento e transferência por nossa conta. São mais de 100 carros revisados e de procedência garantida. Confira! Uma semana inteirinha de Black Friday aqui na Exclusiva Automóveis para você. Então está pensando em trocar de carro? Não demora. Vem voando para cá. Aproveita. Eu tenho certeza. Você vai encontrar o carro que você procura com condições que cabem no seu bolso. Então demorou, né? E agora quem vai mostrar os carros para você é o Tonhão. Tonhão, é com você, meu amigo. Vamos lá! É, começou aqui na Exclusiva Automóveis a semana Black Friday. Como aqui, ó. Um Fiesta 1.6. Completíssimo na cor preta. Maravilhoso com pneus novos. Faróis de milha. Um detalhe. Sem entrada. Entrada. Parcelas mensais de R$ 690. Chama aí! É a semana Black Friday com os carros para Uber. Aqui, ó. O carro que você mais deseja. Um Honda Fit 2011. Completíssimo no modo que você mais quer. Manual. Venha conferir aqui conosco. Uma entrada. Não, não. Aqui é sem entrada. Mensais de R$ 690. Aqui, é claro que dá. Mais uma grande oferta pra você aqui na Exclusiva Automóveis a semana Black Friday de carros para Uber. Aqui, ó. Um Fiat Grand Siena. Olha bem, hein. Grand Siena 1.6. Aqui não arrasta asa, não. Aqui é motorzão e é econômico. Aqui, ó. Sem entrada. Mensais de R$ 890. Chama aí que eu vou te vender esse carro agora. Pra você que quer uma nave. Um carro com espaço luxuoso. Bonito, confortável. Não é gastão. Aqui a versão automática TripTronic. 80 mil quilômetros rodados apenas ano 2012. Aqui tem baixo KM. Não é gastão. É nave. E aqui, ó. Pequena entrada. Mensais de R$ 890. Preço de parcela de golzinho por aí. Porque aqui, é claro que dá. E pra finalizar pra você aqui na semana Black Friday da Exclusiva Automóveis. Mais um carro para Uber sem entrada. E mensais de R$ 690. E você está careca de saber que aqui na Exclusiva Automóveis. É claro que dá, seu Ivan. Careca de saber. Já escolheu seu carro? Então chama o Tonhão no WhatsApp 99775-8605. Bem fácil, hein? 99775-8605. E já vai negociando da sua casa. Escolhe aí, viu? E é claro, se quiser vir conhecer na loja pessoalmente, que eu indico com certeza, temos dois endereços. Confira. Mega Feirão de Aniversário Exclusiva Automóveis. Em Sorocaba. E tu. E tu. E aí E aí E aí E aí E aí E Se inscreva no canal. 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 E essa água desmineralizada. Ela é livre de sais minerais. Então assim, por que o fluido? O fluido tem várias propriedades nele. Tem aditivo antifervura. Tem etilênio glicol. Ele tem outras propriedades que lubrificam esse sistema. Mantendo sua bomba de água perfeita. O radiador perfeito. E livre daquela ferrugem que é criada no próprio radiador. Então, fica a dica para vocês aí. Troca sim esse fluido. Normalmente, uma vez por ano. Ou pelo fabricante, às vezes, é dois, três anos. Mas troca sim. Fica a dica para vocês. Da WRA. Black November, aqui na MyLask Multimarcas. Pensa na quantidade de presentes que você vai ganhar comprando um carro. Você escolhe o carro que você quiser. E vai ganhar transferência, higienização, cristalização. Tudo isso até o final de mês de novembro. Até o final do mês de novembro, tem esse presentão para você. Transferência, higienização e cristalização do carro. Comprou? Ganhou. Gostou? Então, vem comigo para você conferir de perto os carros incríveis que você vai encontrar quando vier aqui pessoalmente. Vem. Presta atenção que temos aqui agora uma BMW maravilhosa. Uma Z4. Essa daqui é a S-Drive 2013 automática. 184 cavalos, gente. Motor turbo 2.0. Com apenas 45 mil quilômetros rodados. O carro está perfeito. Tem couro caramelo na parte interna. Simplesmente um show. Você está curioso para saber o valor? Está curioso? Te dou uma dica. Vale a pena, viu? Vale demais a pena. Um carro incrível, impecável. Consulte os nossos vendedores sobre essa promoção incrível que está rolando para essa unidade aqui. Mas tem que falar, assistindo o TVR Auto, eles vão caprichar no preço. Você vai gostar. Vamos agora de Honda. O Honda Fit CX. Esse daqui é um 2014 automático, completinho. O veículo está revisado. Os pneus são novinhos em folha. Ótima opção para a família e também para o trabalho. Muito bacana o carro. O veículo super econômico com a força da marca Honda, que é super confiável que todo mundo assina embaixo. E ainda tem desconto, é claro. De 43 mil por 41,800. Gostou, né? Presta atenção nessa Hilux maravilhosa. E como nós falamos já, gente, Black November aqui. Todos os carros comprou. É claro, tem que falar que assistiu no TVR Auto. Mas qualquer carro que você compre falando que assistiu no TVR Auto, você vai ganhar transferência, vai ganhar cristalização e higienização. Tudo na faixa é presa, então, de Black November para você. Você gostou, né? E ó, vai gostar com certeza também dessa caminhonete fantástica, que é uma Hilux cabine dupla, 2013 automática flex 4x4, bancos em couro completíssima, com as revisões feitas em concessionária, gente. Olha que show. E ainda o veículo de uso para passeio. Tá novíssimo, tá impecável. Super oferta para essa semana de 86 mil por 84, tá imperdível. E também tem a HB20 para você. Esse daqui é 1.0 2014, único dono, versão style completa. Gente, ainda tem roda de liga leve. Olha que show. Espelhos elétricos, faróis de neblina, apenas 68 mil quilômetros rodados. Esse carro tá novíssimo e ainda tem desconto para você de R$ 35,900 por R$ 34,900. Lembrando que se você chegar aqui e falar, assistir no TVR Auto, tem o presentão de Black November. É, Black November da transferência, cristalização e higienização de presente para você. Então, vem pra cá. Para quem procura um carro espaçoso, confortável, uma super dica para você. O IX35 2011, automático, bancos em couro, chave presencial, veículo revisado, higienizado e periciado, em excepcional estado de conservação. Numa super oferta para o TVR Auto para essa semana. Mas, quem chega aqui e fala, assistir no TVR Auto, tem desconto de R$ 59,800 por R$ 58,800. Lembrando que por ser Black November, você ainda ganha, valendo, é claro, dentro do mês de novembro. Cristalização, transferência e higienização na faixa. Já gostou, né? Então, vem, vem, dentro de novembro que tem muitos presentes para você. E aí, já escolheu o seu carro? Então, vem pra cá. Fala que assistiu no TVR Auto e aí vai ganhar todos os presentes que eu falei para você lá no começo, que são cristalização, higienização e transferência. Tudo na faixa, tudo de presente para você no Black November, aqui na Mylaski Multimarcas. Então, só falta endereço, Avenida Washington Luiz 1900 e tem o WhatsApp para você. 997-72-0954. 997-72-0954. Mylaski Multimarcas. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos, aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí, pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, eu gosto do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você é uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da igreja do Central Park? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3-2-0-2-6-6-3-4. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Estamos no terceiro encontro do Carmanguia e Derivados, aqui na garagem das Carangas. E esse esportivo começou a ser produzido em 1955 e foi até 1975. Gente, as primeiras carrocerias eram produzidas à mão, diferente dos seus primos Kombi e Fusca. É claro, você que já conhece aqui a garagem das Carangas sabe como é, né? O espaço é totalmente coberto e nós temos tudo de melhor para você. Uma das melhores cervejarias da cidade, aquele show pertesanal de primeira, foodtrucks de dar água na boca e, é claro, não podemos esquecer do nosso Espaço Kids. Diversão para criançada garantida e na faixa. E a entrada aqui do evento também é sempre na faixa. Quer acompanhar um pouquinho do que você perdeu? Quer ver as máquinas que você perdeu? Então vem comigo! Eu sou a família unida na garagem das Carangas. Primeira vez que vocês vêm para cá? Não, não é a primeira vez. A gente sempre vem em todos os eventos que tem aqui. Perguntar para a criançada também, né? O que você mais gosta aqui na garagem das Carangas? Tudo! Tudo! O espetinho da música? Da música! E a mamãe, o que mais gosta aqui na garagem das Carangas? Ah, os carros, né? São bem interessantes. Bom, já que vocês já vieram em vários eventos, qual deles você mais curtiu? Tem algum carro específico que você gosta mais? Não, do Maverick foi um evento que teve muita gente, muito carro, né? Esse foi bacana. Esse foi bem legal. Eu sou a família unida aqui na garagem das Carangas. Vou perguntar para você também. Qual foi o seu nome? Meu nome é Maria, Maria Vitória. Você gosta de vir na garagem? Gosto, bastante. A filha toda gosta de vir para a garagem das Carangas. Bom demais! Tô aqui com o seu Arthur Vidal. Ele é o presidente do KGC, o clube de Caranguia mais antigo que existe em São Paulo. E vamos comentar, claro, sobre essa paixão pelo Caranguia. Diante de tantos carros belíssimos, antigos, por que a escolha do Caranguia? É, o Caranguia, ele apaixona desde a primeira vez. Logicamente, no nosso carro KGC, nós temos Caranguias e temos também carros clássicos. Sempre dando prioridade ao Caranguia. O Caranguia era um carro que foi lançado numa época que existia aquela mocidade que queria um carro esportivo diferente. E não podia comprar um carro americano. Então se comprava um carro nacional que tinha todo aquele carisma, né? Era um esportivo que não desenvolvia muito, mas para a época era muito bom. Como o senhor se tornou presidente do clube? É fundador também? Não, não. Não sou fundador. Eu, o presidente do clube era o senhor Henrique Ervain, é muito conhecido, e ele faleceu e deixou uma espécie de um testamento de quem deveria substituir. Então houve o primeiro presidente depois da morte dele, em seguida eu entrei. Eu vou ficar lá mais dois anos. E depois vai entrar outro e assim vai. Vai passando a presidência. Nós temos uma sede própria, que fica no bairro do Sumaré, e nós colocamos as placas pretas. Nós somos certificados para colocar a placa preta. Então, você vê um Caranguia desse que você vê com placa diferente, vai lá, nós fazemos uma avaliação e verificamos se ele está apto a receber uma placa preta. E recebe o certificado KGC. Nisso o carro tem uma valorização econômica enorme. Entendeu? Quais são as características necessárias que o carro precisa para ter a placa preta? Em primeiro lugar, ele tem que ter mais de 30 anos de fabricação. Depois ele tem que ter, no mínimo, 80% de originalidade. Se ele tiver algumas rodas, alguma coisa, que não atinge 80%, ele fica apto a receber a placa preta. Passando de 80%, se ele não atingir 80%, ele não tem a placa preta. Então, se faz uma avaliação, ele recebe uma carteira, uma fotografia, e assina um documento se comprometendo a não mudar o carro. Quem está nos assistindo tem o Caranguia em casa e tem todas as características aí que o senhor acabou de me falar. Pode participar do Clube KGC também? Ele pode se associar, mas em seguida ele leva o carro dele para que a gente faça a vistoria. Nós não fazemos vistoria só de sócios. Quando ele quer fazer vistoria, a lei diz que ele é obrigado a ser filiado a um clube de carro antigo. Ele se associa do Caranguia e em seguida faz a placa preta. Viu só quantas dicas bacanas para você? Você que é amante de Caranguia, amante de carros antigos, show de bola. Gostou, né? Quantas vezes já aqui na garagem? A segunda vez. E você, o que você mais curte aqui na garagem, Valéria? O que eu mais curto? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de música. Ambiente bem gostoso, familiar, dá para vir com família, com amigos, com todo mundo, né? Com certeza. Muito gostoso mesmo, bem agradável. Viu só? Você que ainda não conhece, esperamos você no próximo evento. Você deve estar curioso já para a nossa história de garagem de hoje, não é mesmo? Então, bora lá. Histórias de garagem. Sérgio Galego tem uma história muito bacana, é proprietário deste Caranguia aqui. E vai contar um pouquinho dessa história para a gente, desde quando você tem este Caranguia, Sérgio? Esse carro eu comprei em 2013. E a partir daí a gente sempre viaja, vai para os eventos e tudo. Melhor do que ter o carro é poder andar com ele na estrada e conhecer esse tipo de pessoal que a gente ficou amigo e se reúne sempre. Então, é bacana por causa disso. Não é só para ficar o carro parado e olhando para ele, tem que usar. Tá certo, tem que curtir o carro, não virar um carro de garagem, só viver dentro da garagem. Afora isso, dessas viagens todas aí, tem alguma que você falou, não é, essa viagem foi show porque aconteceu alguma coisa bacana? Todas são. Sempre que a gente reúne esse pessoal, a gente se reúne duas a três vezes por ano em algum evento. Ou é aqui em Sorocaba, ou é em Poços de Caldas, ou é no sul de Minas em Três Pontas. E a galera toda junta. É sempre bacana, é sempre muito legal. Fala um pouquinho sobre o carro. Qual é o motor desse carro? Esse carro é um motor 1600, motor plano da Volkswagen, refrigerado a ar e dupla carburação. Olha só que bacana, gente. Um carro belíssimo, por dentro e por fora, não tenho o que falar. Vocês vão conferir as imagens com mais detalhes desse carro. E ó, fã de Caramanguia, você perdeu esse terceiro encontro aqui na garagem das Carangas, porque tá fantástico, tem tudo de bom. Os carros mais lindos, você encontra aqui na garagem das Carangas. Você, amigo dos carros antigos, seu lugar é aqui. Música Hashtag, Vem Pra Garagem! Estamos aqui com o Gatoni da banda Texas Flow, de uma banda top tocando aqui na garagem. O Silvio também tá aqui com a gente, é claro, pra dar aquele apoio moral pro Gatoni. Fala pra gente um pouquinho da banda, Gatoni. Boa tarde, pessoal. Nossa banda é Texas Flow, a gente faz aí Country Rock e Western Rock, Rock Sounder Rock, rock lá do sul do Texas. Tamo aqui na garagem das carangas desde o começo, eu e o Silvio, tava conversando agora com ele, como a gente cresceu junto, isso é muito legal. É isso aí, fica agora com imagens dessa banda Show tocando pra você! Tô aqui com o Dr. Fábio Soeiro, que trouxe a caranga maravilhosa dele aqui. Mas o assunto meu com ele é outro, é sobre o bar dele, que ontem teve uma festa lá, mas ainda não é exatamente a inauguração. Gente, é bar, estação da Lússora Cabana. Pensem num lugar fantástico, que também reúne amigos, amantes de carros antigos. Fale um pouquinho pra mim, como é que foi o evento de ontem, Fábio? Então, ontem a gente fez um encontro de carmanguia, como ia ter hoje aqui, a gente fez ontem. Como vem gente do estado inteiro, do Brasil inteiro, então a gente fez esse evento alongado junto aqui com o Silvio da garagem. Então lá é um espaço multiuso, na verdade, onde tem o bar, a barbearia, uma fábrica de cerveja artesanal feita lá. Um shopping excelente da Banhoff, parceiro nosso que montou a fábrica lá. O espaço pra antigo mobilismo, e na verdade é um espaço pra cultura vintage, né? Tanto é que o nome chama-se Estação da Lússora Cabana Vintage World. Daí tem, dentro tem o bar, tem a barbearia, tem o autorama digital, que ainda não deu tempo de ficar pronto, né? E a fábrica de cerveja artesanal tem um espaço pra cursos, pra uma sala de aula climatizada, bem montada, com mídia disponível, tudo pra eventos corporativos, né? E que o objetivo é essa cultura vintage, né? Por isso que chama Estação da Lússora Cabana Vintage World. Então eu faço questão que você vá na inauguração, não foi a inauguração, foi só uma pré-estreia, foi uma correria. Nós ficamos anteontem até três horas da manhã limpando, arrumando, os pedreiros acabando de assentar piso, foi uma correria. Então ainda não tá do jeito que a gente quer apresentar pra vocês, mas já tá um lugar maravilhoso, tá muito bem decorado e vocês vão gostar. Sorocaba merecia um espaço desse. Com certeza, Sorocaba precisa de um espaço desse e agora chegou, chegou pra ficar. Quando for a inauguração oficial, com certeza terei o maior prazer em ir lá prestigiar o seu evento. E ainda não tem nada. Ó, convidado de honra, muito obrigada, doutor Fábio. Não tem data oficial ainda. Ainda não, provavelmente em dezembro. Olha, quando for rolar a gente vai divulgar pra você também. E é claro, fiquem ligados nas redes sociais, porque assim que for rolar a inauguração oficial, você vai ficar por dentro e não vai perder nenhum detalhe. Hashtag vem pra garagem. Fala galera, eu sou Natália Verder e eu tô aqui pra avisar pra vocês, novamente, claro, pra vocês não se esquecerem do canal do YouTube. Garage das Carangas, ó, tá passando aqui, entra lá, que tem muita coisa legal. Outros eventos, eventos daqui. Então clica no se inscrever, clica no joinha e vem com a gente. Shelby Barber e Tattoo sempre presente aqui na garagem das Carangas, uma super parceria que deu mega certo, ó. Até minha primeira tattoo eu fiz aqui no último evento. Você que tem vontade de fazer uma tatuagem bacana, precinho, especial, vem pra cá, vem pra próxima garagem e você pode fazer a sua num preço show de bola. E pra quem não conhece aqui ainda, claro, deve vir conhecer, quem não tem tempo no final de semana, que é durante a semana, tem lá o seu estúdio, né, Lucas? Galera, aqui é uma tatuagem igual da nossa querida Renata aqui, cola lá no Shelby, rua Capitão Grandino, 474, ali no Jardim Paulistano, lá, que vai ser bem bacana. E além das tattoos, tem barbearia e também cabelo. Isso aí, tem barbearia, tem tatuagem, tem body pierce, estamos aqui mais uma vez no terceiro encontro do Caranguil, show de bola, mais uma parceria de sucesso, bora lá, vamos colar no Shelby lá. E pra quem quer agendar o horário, deixar certinho, combinado com você, como é que faz? Telefone? Verdade, é o 9-9-6-8-6-4-7-11. Dá um toque pra gente, a gente faz o orçamento de tatuagem ou a gente da barbearia. Tem a página também. Página? O Instagram é Shelby Studio, Facebook é Shelby Barbie Tattoo, cola lá, vem o nosso trabalho, ela tá bacana. É isso aí, vem você também. Nossa segunda banda de hoje é a banda Arquivo. Pra quem ainda não conhece, vamos falar qual é o estilo musical de vocês. É, a banda Arquivo hoje vai fazer um estilo mais pop rock, anos 80, alguns clássicos dos 70, alguns country rocks, é, vai pra esse lado aí. Primeira vez a banda Arquivo aqui na garagem? Não, segunda vez. Já viemos aqui no dia que teve a exposição do pessoal do Puma Club e hoje a gente tá aqui de novo. Viu só que eu não venho pela segunda vez, é porque é bom, hein? Você perdeu! Então fica ligadinho, daqui a pouquinho tem banda Arquivo, pra você. Arquivo, pra você. E é claro que a praça de alimentação aqui da garagem das querangas é assim, ó, recheada de coisas gostosas. Nós temos aqui hoje um food que tem sucos, sucos de fruta de verdade, fruta fresquinha que eles preparam na hora pra você. Tem também de churrascos diferenciados aqui, ó, shoulder steak, com muita coisa bacana e o cheirinho tá gostoso. Pena que não passa pela TV. Temos espetinhos também, famosos espetos, sempre presentes aqui na garagem das carangas. Temos o Volksburger com os hambúrgueres artesanais. Temos o piporca que não pode faltar. Esse torresmo é gostoso demais, gente. Pensa num torresmo crocante, ó. Tô até com água na boca aqui porque é bom demais esse torresmo. Temos também aqui o estande das batatinhas, que não podem faltar, com coberturas diferenciadas. O pessoal curte muito também o cone de batata. Hoje tem pizza artesanal, hoje é novidade pizza artesanal, hein? Og pizza artesanal. O estande das frutas, com saladas de frutas deliciosas, com açaí, com chantilly. E olha, tem do jeitinho que você curte, com groselha, leite condensado, leite ninho, negresco. Tem também estande das paletas, estande dos churros também. Hoje temos churros gourmet aqui na garagem das carangas. E vou te mostrar mais um pouquinho, só que tá lá do outro lado. Então vamos chegar lá. E no meio do caminho aqui temos o bar da garagem, que prepara deliciosos drinks. Tenho certeza que você ainda, que não provou, vai gostar se vier pra cá pra garagem e provar. É bom demais, né? Toda sexta, a partir das 18 horas, rola bar da garagem aqui na garagem das carangas, né Silvio? É isso aí. Toda sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui na garagem das carangas, tem o bar da garagem. E nessa sexta-feira teremos nosso especial karaokê ao vivo. Aqui, você vem, dita a música e a banda se vira pra tocar. É isso aí, galera. Vem pra garagem sexta-feira, esperemos você. É, um karaokê se vira nos 30. Show, hein? Vem pra cá. Você que não veio no nosso terceiro encontro de caranguia e derivados, temos um convite especial pra você. Dia 8 de dezembro teremos aqui a nossa confra de antigos. Ou seja, confraternização dos antigos. Tem um antigo em casa, dá uma limpadinha nele e vem pra garagem. Aqui estaremos esperando você. 8 de dezembro, a partir das 11 horas, garagem das carangas, com o nosso confra dos antigos. É isso aí. Rua Direitos Humanos 123, né Silvio? Exatamente. Direitos Humanos 123, Jardim do Passo, Sorocaba. Lembrando que a entrada é fria. Esperamos por você. Oito de dezembro, nossa confra vem. O que ele, gente, tá aqui no bar da garagem das carangas, desde o... Bar não, na garagem. Outros eventos, eventos daqui, então bora lá. E crica, crica. E nessa sexta-feira teremos o especial do nosso... E chegamos ao final do TVR Auto. Pra você de toda a região, curtiu? Então avisa todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias pra você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que tá procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.